Oi gente, meu nome é Silvana, tenho 38 anos, sou da cidade de Itacoara, no Rio Grande do Sul, sou mãe do Bruno e sou coach integral sistêmica. Eu conheci a escola através da minha sobrinha, que sempre falou muito bem da Maísa, com o qual ela faz um tratamento terapêutico. E eu vim para a escola com a intenção de fazer uma desintoxicação dos medicamentos que eu tomava e também procurar uma comunhão maior, um crescimento espiritual maior, no qual eu estava sentindo uma necessidade no momento. Assim que eu cheguei aqui na escola, desde o início, eu me senti muito amada por todos. As pessoas vivem aqui como uma família e eu acho que eu estava precisando um pouco dessa convivência com as pessoas, de sentir uma família com muitas pessoas perto. Eu sabia que eu precisava ter paciência, eu estava em um momento com o meu coração muito aquebrantado, com pensamentos negativos e aos poucos, no dia a dia, com as terapias, que não posso dizer que sejam fáceis, mas quando a gente começa a pensar que é para o nosso bem, as coisas ficam melhor. Quando Deus está perto e está ajudando também, eu acho que o caminho é mais fácil e tirando um aprendizado de cada chá que eu tomei. Eu só aprendi, só aprendi muito e hoje eu estou saindo daqui tomando basicamente nada dos medicamentos que eu cheguei. Sinto o meu pensamento muito mais claro, muito mais leve, muito mais aberto e sei que isso tem a ver muito com a alimentação que eu tive, baseada em frutas e verduras e legumes aqui durante esses dias e quero dizer que eu estou saindo feliz demais com o meu coração protegido, cuidado por Jesus. Estou saindo com muito mais vontade e sabendo por que eu vim para esse mundo, qual a minha missão nesse mundo e também sabendo que tudo estava planejado por Deus, que eu tinha que vir aqui para essa escola e que eu iria me encontrar mais junto a Ele. Estou saindo muito feliz, sou grata por tudo que tive aqui e indico para todos que venham ao menos conhecer por pelo menos uma semana para fazer o processo de desintoxicação, porque Ele foi essencial na minha vida. Obrigado. 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 Obrigado.